Olá pessoal, eu vou mostrar a vocês hoje aqui como é que a gente consegue fazer uma animação contínua de um personagem com o formato FBX, que é aquele formato do Autodesk Motion. Esse personagem eu baixei junto à internet, pode ser baixado no Mixamo se vocês quiserem. A versão que eu vou usar para demonstrar é a versão 3.6.0, mas pode ser feita em qualquer versão. Vamos lá. Para importar o personagem, eu vou vir aqui em File, vou vir em Import e vou usar aqui o Import do .fbx. Vou na pasta onde tem os personagens que eu baixei e eu vou usar o mais simples aqui, que vai ser o Walking Import. O personagem vem para a área, vocês vão ver que esse personagem, fbx, ele trouxe já uma animação que está sendo representada aqui na timeline. Se eu der um Player, aí o personagem vai e para. Uma forma de eu fazer a nossa animação em loop seria, com essa animação pronta, usando aqui a nossa setinha, eu uso o atalho Shift-E. Eu abro o menu chamado Self-F-Curve Extrapolation e uso essa opção chamada Make Cycle, barra F-Modifier, barra. Agora se eu der um Player, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer o loop, porém ele fica reiniciando constantemente. Não é bem isso que eu quero. Eu quero que o personagem continue a sua caminhada. Então como é que eu faço para que esse personagem caminhe sem precisar ficar fazendo esse reinício a cada 32 frames que ele corra? É bem simples. Nós vamos entrar no modo denominado Graph Editor. Vou empurrar essa barra mais para cima. Aqui vocês vão ver que existe a curva da animação que foi feita. Então o que é que eu faço? Com o personagem aqui no frame zero, eu vou clicar fora e vou selecionar qualquer um dos pontinhos aqui que representa a curva da animação. Feito o procedimento, eu vou vir aqui na barra da direita e clicar na guia chamada Modifier. Vocês vão ver que ele já tem um modificador e esse modificador faz com que a gente consiga esse procedimento de loop que vocês estão vendo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alterar esse After Mode que está aqui, de Repeat Motion, para o modo Repeat with Offset. Agora eu vou copiar esse modificador vindo aqui em cima, onde tem o Add Modifier à direita, existe uma pastinha com a seta de entrada. Eu clico aqui para copiar, venho com o cursor aqui na área, onde tem um dos pontinhos da animação que eu selecionei, uso a tecla A para selecionar todos os demais. E aqui o que eu vou fazer é simplesmente clicar nessa outra pastinha que está aqui à direita, que é a pastinha onde eu vou colar, é o Peste. Clicando aqui, ele gera um outro modificador aqui embaixo. E com isso vai abrir uma pastinha de propriedades bem aqui embaixo, no canto inferior esquerdo dessa janela. Então eu necessito abrir essa pastinha, que é o Peste F Modifiers, e vou acionar o Replace Existing. Agora eu altero para o modo Timeline, baixo essa barra, e aquele Break do personagem repetindo o processo, vai respeitar agora a quantidade de frames que vocês tenham aqui na barra. Então se eu der um Player, o personagem vai continuar andando sem precisar ficar reiniciando até o último frame da nossa janela. Ah, eu quero aumentar. Não tem problema. Eu posso vir aqui, colocar por exemplo, 600 frames. O voltão da animação, o personagem vai correr os 600 frames. Simples e prático, né pessoal? Então fica aí mais uma ideia de como é que vocês podem fazer para dar continuidade à animação. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.